No Tem Games, de volta! Gurizada, este vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente Mas vai ser um vídeo que eu vou começar a trazer com mais frequência Que vai ser com melhores momentos lá da live que eu tô fazendo no Twitch Ou seja, eu não vou mais trazer nenhuma live aqui no YouTube A não ser que seja um caso muito extremo De alguma raridade, alguma coisa que... Ah, sei lá, eu preciso fazer uma live pra vocês aqui no YouTube Então eu vou estar trazendo Mas as gameplays de MyClub serão todas no Twitch Vai estar o primeiro link aqui na descrição É só vocês entrarem lá e já sigam pra vocês receberem as notificações De quando eu fizer live lá no Twitch Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Participar do grupo no Facebook Que é lá onde eu vou estar divulgando também as lives Pra caso o Twitch não notifique vocês Beleza? Aguardo vocês lá E acompanhe agora os melhores momentos da última live Jogando com o Dedeco e com o Oziel do Canal dos Boleiros E também falando junto na live Tava o Brenner do Tudo de Pés Ele não tava jogando com a gente Mas ele tava ali também conversando Beleza, cruzado? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou! Fui! Fê Miura Lavar a louça ou ver a live de vocês Me ajuda Mano, vem a live E a louça tu lava amanhã Amanhã domingo Música Óh, Fominha Toca aqui, ó Fominha Aaaah, moleque! Que isso! AAAAAAAA Ah não! Música Música Não, Dedece! Música Meu Deus do céu Música Música Que isso! Númúsica Parado Ai Que vergonha Tentei acertar a gaceta Lá, mano Deus o livre I I Aí foi com a minha Aí foi com a minha Nossa, Marlon Não é eu, é o Dedeco Eu sou azul Dedeco a fominha, mano Fomenta o sul Aham Uh Aquela jogada ensaiada Na primeira pal Entregando Perdeu Ah não Ah não Impedir, ah é por isso Desculpe ai o pequeno De movimentação Não, mas Aplausos da raça, cara Pô, não só no Brasil, qualquer lugar Que o cara baixou É jogar moda online Que passe é esse, meu pai? Vai simbora, garoto Deixa eu fazer o gol Olha lá Isso é muita qualidade Despeita Olha o Dreamer Eu tô vendo o gol agora Vocês estão jogando contra a bot Olha ali, ali ó Não, não, não Sérgio Rã Demorou, hein De novo É muita assistência desse garoto É muita assistência Ah Demorou, mano Ah, mentira Ah Meu Deus Que isso Que isso Que isso Dedecão Que isso Dedecão Ih, rapa Eu tô imaginando o Bernardo Nosso time ver no negócio mesmo Tinha quebrado o controle já na tela Que isso Que isso Tudo começou Só pra lembrar A jogada começou Do meu pé É bom, né Mas futebol, né Vai tentar achar alguém Lá na área Vou louco, hein É verdade, né E vamos E vamos E vamos Perdeu Perdi nada, rapaz Ih, rapaz Era pra ter dado por cima o bagulho, mano Pra ter dado uma cavadinha, mas Deve ter dado com um lag O assistente não levantou Ih, ah, não Não Ah O que, é que? Alguém Não Seis Um Vamos 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 Um Vamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho